Cheguei, assim como o senhor, um dia me prestou ela pra, me deu na verdade na época pra mim, pra mim trabalhar lá, agora eu tô trazendo ela pro senhor. Beleza aí, eu sou o Ivan Sikira, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, é o seguinte gente, vocês não estão entendendo nada que a moto tá fazendo parada aqui, no meio do nada, mas eu quero que você preste muita atenção que hoje é o dia que vai acontecer uma coisa insano, eu tô com desculpa meu pai de ter essa moto escondida ali perto da casa da minha irmã, porque eu quero mostrar pra eles como que é a moto 9 e a reação deles, só que o que que acontece, eu vou fazer uma surpresa, ontem eu vi de Sorocaba, até aqui Guapira São Paulo, mais de 280 km pra me deixar trazer a nova motinha pra eles, é uma surpresa pro meu pai, eu levei ela muito tempo atrás, nossa vou te tirar agora galera, ixi, eu vou tirar que eu puder fazer o vídeo, eu levei essa moto pra lá quando eu precisei, meu pai me cedeu, me abençoou, na época que eu precisava de mais alguma coisa pra trabalhar, meu pai me abençoou, e dessa vez eu vou fazer diferente família, eu vou simplesmente pegar essa moto e eu vou vir pra ele, então é uma coisa que ele gosta muito mesmo, tá uma motinha que ele, a primeira moto da nossa vida na verdade, a primeira moto que aconteceu, então com certeza ele vai ficar muito feliz, então vou lá, chega de enrolação, já pedi pra ele ficar posicionado lá na casa dos meus pais, na frente, na casa deles, no caso da frente né, e eu vou chegar com a motinha, acho que vou chegar com essa moto aqui, mas vou chegar com a outra, vamos ver qual que vai ser a reação dele, mano, só tem que pegar essa moto lá, família, deixei na casa da minha irmã também, deixei as duas motos na verdade, na casa da minha irmã, e é isso aí, bora que bora, nossa, eita porra, bagulho alto velho, meu Deus do céu, eu vou deixar a moto ali, falei pra ele que ia fazer uma intro e ia voltar, mas na verdade a intro eu fiz realmente né família, vou deixar a moto na casa da minha irmã aqui paradinha aqui ó, vou deixar ela aqui, eles nem sabem de nada, tá ligado, e agora ela vai pegar a motinha, vai cair não vai, vou deixar aqui, deixa que eu chave tudo, ela vai pegar a motinha, a motinha nessa aqui na família, é essa da frente, tá tudo cheio de baixo, o dia dela bastante ontem, dia tá até, cadê o Gabriel dormindo, depois eu venho conversar com ele hein, vamos bora lá galera, já estão esperando eu demais, falta um pano aqui pra me enxugar, tem um pano aqui tá, pegar essa coberta, chega a moto, ela tá a cobertor dela, vai me enxugar a moto aqui pra mim, aqui, aqui, aí, eu acho que já vai dar pra mim, vou só sair com ela, e vamos gravar esse vídeo ó, chegou tudo inteiro, é, tá suja, mas chegou inteira, vou dar um pó, vou ligar ela agora, nossa, tô cansado, entendeu, tu tá, seu motinha, ela tá boa pra pegar cedo, eu acho que tá, aí família, bora que bora galera, seja o que Deus quiser, nossa, eu não acredito, nossa, aí família, olha um pouco de pio no chão, bora que bora, agora ela vai, pedi pra ele ficar posicionado lá, e não me deu a reação dele cara, não me deu a reação dele cara, não me deu a reação dele cara, cheguei, pai, deu trabalho pra trazer a moto de volta pai, mas vim trazer ela pro senhor pai, assim como o senhor, um dia me prestou ela pra, me deu na verdade na época pra mim, pra mim trabalhar lá, agora eu tô trazendo ela pro senhor, trouxe pro senhor irmão de verdade, de volta, é, você não tava precisando, ó, obrigado por ter emprestado aquela vez pra mim lá tá, Deus abençoe demais meu irmão, e a moto do senhor deu um trabalho, ela tava limpinha, mas olha o barro que tá só onde é que tá, não, pode deixar ela aí, fica no meu nome mesmo, e se o senhor quiser transferir também pode transferir, não tem problema não, mas quiser deixar na minha moto, eu vou deixar, e a moto é do senhor, precisa fazer o que o senhor quiser, no sítio de novo, tem certeza, agora nós temos umas motos pra dar e vender, consegue ligar ela ainda? não, consegue ó, tenta, vamos ver se ainda tem as manhas, não é que combinou com o pai né mãe? de novo né? aí ó, vamos ver se tem embreagem, aí sim, pegou o jeito mesmo, não é? 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 jamais velho, já me ajudou demais, já foi muito pro serviço, com ela, e agora fica pro senhor de novo aí, eu pensei, na época eu tava com uma moto, quando eu achei que na época era minha, como o senhor deu ela pra mim no caso, eu falei ó, vou pegar e vou vender ela, daí eu comecei a pensar, mas meu, já é da nossa família né pai, é um bom tempo, acho que nada melhor do que pegar e, de novo, voltar pra uma família, como o senhor que comprou na época, o senhor me deu, então nada mais justo, se o senhor for de vender ela, fazer o que o senhor quiser com ela, aí já é com o senhor aí, problema do senhor aí, ai caramba, ela tá bonitinha ó, só, é essa daqui, deu trabalho com o dedo da mãe mãe né Jean, a gente já sabia, sou viola na verdade, só a letra, só a letra, a placa dela, não mais, mas ela veio bem, rodou, um monte de km, quase 280 km no caso, então ela tá boa pra caramba, só dá pra, né, você daí não é, você daí é normal da nobi nobi, é uma coisa que eu sei que tá fazendo embaixo, aqui ela tá vazando, aqui assim, é, mas a parte de cima aqui, ela tá de boa mesmo, pelo menos, saiu de casa de boa, não sei, mas eu acho que ela tá tranquila assim, dá pra rodar bastante com ela, sabe andar nela ainda velho? sim, quer dar uma voltinha nela, ainda sabe? dá uma voltinha nela, nessa onda? essa aí já é conhecida já, aí sim, pai, quer dar uma volta na estrada lá, pode ser? quer dar uma volta na estrada? eita, mano, tá certinho, vai que vai, e a sua? é? vai indo lá embaixo, pode ir? vai com a casa sua, não, não vai com a casa sua, ai, é? tá? ai, ele, 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 Senhor, que bagunça! Amém! 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 Obrigado.